Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley E no vídeo de hoje nós vamos jogar mais um episódio de Roblox E hoje nós estamos aqui para fazer algo, Gabriel, que eu faço com muita, mas muita dificuldade Ah tá, porque eu vi aqui, bicicleta É, andar de bicicleta E você não consegue nem andar sem bicicleta, quanto mais com bicicleta Olha, Gabi, você tá olhando pra mim É mesmo? Ai Ai, que legal Ai, eu tô olhando e pensando, mano, essa menina vai cair Vai cair, com certeza Então bora, Gabriel O que temos que fazer aqui hoje, Xi? Já gostei que eu não caio É isso que eu preciso, Gabi Não precisa fazer nada Olha, eu posso ficar rodando Uh, olha como eu não caio Gabi, a gente tem que vir aqui, ó Ah, tá, entendi Aí você vai passando É tipo um... é um hobby, só que de bicicleta Isso, cuidado, Gabi Cheio de obstáculos Cheio de obstáculos Olha, Xi, dá pra, tipo, correr muito rápido Onde você tá? Você tá atrás de mim? Eu tô Ai, meu Deus Eu tô bem do seu lado Oi, Xi Gabi, Gabi, gente, que difícil Gente, eu não paro, é muito fácil esse jogo Não é fácil Gabi! Toma Só na hora das bolas, ó Cuidado que tem essas bolas gigantescas Você tá lá atrás ainda? Que não, tô passando nas bolas Me derrubou, Gabi Pera, gente Cuidado, cuidado Vai, 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 vai Xiii Tamanho dessas bolotas Toma cuidado I can't be like the rainbow Gente I can't be like the rainbow Ai, consegui Difícil Vixe, Gabi Cuidado Nossa Cuidado Tem um negócio Ai, gente Umas escadas, né? Muito legal Passei, Gabi Eu passei Você tá aí falando de mim? Eu tô aqui te esperando, né, amor? Porque senão eu termino a fase E você fica lá atrás Gente, mas não percebeu Que ia ter um obstáculo ali Ai, olha que difícil, Gabi Ah Eu tô achando bem legal Porque é fácil de controlar O comando responde bem, sabe? Passei por vários obstáculos Ai, gente Não, não, não Botou tudo, meu Não dá, gente Eu tenho que ficar esperando ela Porque Pera Gente, vou contar uma coisa pra vocês X, joga Não conta Não, vou contar, Gabi Eu preciso desabafar, sabe? Quando eu era mais nova Eu tinha as minhas amigas, né? E aí, Gabi Elas falavam Ah, vamos andar de bicicleta no parque Que tinha um parque perto da minha Olha, gente Aí, tá vendo? Você concentra na bicicleta, X Tinha um parque perto da minha casa E aí, Gabi É... Não consigo Tinha as minhas amigas Eu vou ir te buscar Ai, não Quem quer ser sua amiga Se você não sabe andar de bicicleta? É isso É isso Entendeu? É isso É isso As minhas amigas andavam de bicicleta Nem bicicleta eu tinha, Gabi E aí, eu falava Ai, gente, eu não vou Porque eu não tenho bicicleta Daí, tinha uma delas que Ah, minha irmã tem uma bicicleta Eu te empresto, né? Aí, eu Puxa, que legal Ela me emprestou a bicicleta Você não queria uma bicicleta emprestada? Não, eu não sabia andar direito E aí, eu pensei Pronto, só falta eu cair com a bicicleta da menina Estragar a bicicleta Eu tenho que pagar Porque nem eu tenho a bicicleta Eu vou pagar a bicicleta pros outros, né? Aí, Gabi Ela pegou realmente a bicicleta emprestada da irmã dela Certo Eu fui no parque com as meninas De bicicleta? De bicicleta E você conseguiu? Gabi, eu ia andando assim Igual eu tô andando aqui no Roblox Aí, Gabi Veio um carro Olha, olha Olha, quase Essa é a Shirley, o Gabriel É, tipo eu Tá Aí veio o carro, Gabi Carro? Você tava na rua? É, o carro tava parado, tá? Mas eu não Eu não sei o que aconteceu, Gabi Eu fui pedalando Meio que assim, gente Olha Perdi Eu fui pedalando Meio de assim Me jogando pro lado E eu bati no retrovisor do carro E o carro tava parado Parado E eu caí Aí as minhas amigas Desesperadas Pra eu levantar Porque elas estavam Preocupadas comigo Não De forma alguma Elas estavam preocupadas Do dono do carro chegar E ver que eu bati No retrovisor dele Porque o retrovisor dele Virou pro lado, né? É, claro Hoje eu sei que só tinha virado Não tinha quebrado, né? Não chegou a estragar Mas a gente não sabia, Gabi Jesus, nunca vou passar aqui E aí elas acharam Que tinha quebrado, Gabi Aí foi um desespero Vai, vai, Shirley Vai, vai, vai Subindo na bicicleta Eu tô bem Subindo na bicicleta Tentando ser rápida E ágil, Gabi Porque é uma coisa Que eu não sou na bicicleta Até rápido e ágil Entendeu? Nem fora dela, né, mãe? Até hoje eu tenho trauma Aí conta Conta pras pessoas, Gabi Quando eu quero andar De bicicleta no Villa Lobos Que é um parque Que tem em São Paulo O que que eu faço? Agora é sua vez De ser triste É, essa parte é triste mesmo Quando a gente vai No parque Villa Lobos Que é um parque bem grande Pra andar de bicicleta Aqui em São Paulo É, tem umas bicicletas Pra alugar, né? É E aí a gente vai lá E a bicicleta Que a Shirley quer alugar É aquelas bicicletas Que cabem três pessoas Quatro ao mesmo tempo Sabe aquela bicicleta grandona? É tipo uma charretinha, né, Gabi? Coloca aí, Edição Não, são dois atrás Pedalando É, a que a Shirley mais gosta É essa daí Que a Edição tá colocando Que é tipo uma Uma charrete Parece um carrinho, é É São duas bicicletas Uma do ladinho da outra E ela tem o quê? Uma roda na frente E duas atrás Isso E o que que precisa Pra ela andar, Gabi? Pra ela andar Basta pedalar E alguém conduzir ali, né Mas aí o que acontece? Vai eu e a Shirley pedalando E a Shirley não pedala Só eu pedalo E aí eu pedalo Não por mim apenas Mas pelo peso Que é pouco Da Shirley também Que é pouco É um peso pouco Diga-se de passagem Aí eu pedalo Gabi reclama à toa, gente Eu reclamo à toa, Xi? É mó pesado Ficar pedalando por você Porque ela não faz isso Com a perninha, não Eu fico vendo o parque, né, gente? Porque eu pensei Já sou Já fui muito humilhada Com bicicleta nessa vida Agora eu mereço É ficar sentada nela E alguém pedalar por mim Não, Xi É isso, Gabi É só pedalar Você tem que me ajudar E a história é essa, gente É... 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 A moral da história é essa Se você não sabe Andar de bicicleta Desista Ó, a moral da história É a seguinte, pessoal Hoje a Shirley anda de bicicleta Eu ando Mas eu ainda tenho receio De cair De atropelar um carro Então, se você não sabe Andar de bicicleta Pense que a Shirley Conseguiu aprender E se ela conseguiu Qualquer um consegue Gabi, eu não tô conseguindo aqui, Gabi Você tá onde, Gabi? Xi, eu tava te esperando Mas agora eu vou mais pra frente É, vai, vai Porque não tá rolando, ó Eu tô aqui, ó Esperando você passar por essa fase Eu não consigo, Gabi, ó Xi, você para com a bicicleta A bicicleta não é feita pra parar Por que... Por que se eu não parar? O que acontece na vida real Se você para de pedalar? Ah! Ah! Viu? Hein? Eu caio Então, aqui é a mesma coisa Se você para de pedalar Você perde força Olha, eu quero perder força Pra eu poder pular aqui, ó Não, Xi, não Não, Gabi Não, amor Passa aí, tô te esperando aí na frente O que eu tenho que fazer aqui? Só toma cuidado que esse negócio... Uh! Passei, Gabi Olha aqui Não rela no negócio vermelho Igual eu fiz Cheio de uma dobras Olha, eu consegui passar, Gabi Você não vai acreditar Nossa, você tá melhor que eu agora, Xi Passei de novo Uh! Não é legal? É legal, é legal Assim é legal porque ninguém se machuca, né? Nenhum carro é atropelado por mim Não, mas também só você Hoje em dia não nem dá mais pra andar na... Não, na rua não dá Ah, é que na época que eu era mais nova Também não dava, viu, gente? Se der, você não tinha caminho Era um monte de carro no meio da rua O melhor lugar é achar um lugar bom pra andar de bicicleta Isso é É um parque, né, Gabi? É um parque, pode ser Um parque seguro, fechado Você tem uma história com bicicleta? Escreve aí nos comentários que eu quero ler depois Olha que fininho, gente Ai, tô sentindo agora como se fosse a rua que eu tinha que passar sem encostar no carro Olha aí, ó Olha, Xi Nem precisa pular Nossa, você tá bem na frente, Gabi E agora eu vou avançar, hein? Porque eu não vou mais te esperar, não Tá bom É difícil, não é, Gabi? Não é, Xi Mas é gostosinho de andar É gostoso, então O controle é divertido, né? É, porque ele tem uma certa verdade Não, não tem Por isso que é legal Não, tem a verdade nos dedos Tipo assim, você vira, ele vira Você, tipo, é um... Não sei se entendeu Ai, gente, eu desisto Não quero mais, Gabi O quê? Ai, quando eu falava isso pras minhas amigas E tinha que voltar Gente, eu não quero mais Mas não tinha mais jeito Porque eu ia ter que voltar com a bicicleta Eu empurrava igual o Jaiminho, o carteiro do Chaves Ai, ai, que desespero Desespero sou eu pedalando com você no Parque Vila Lobos, Chico Ai, não dá, Gabi Não dá Olha, gente Tudo bem Me acompanha que vai ser só sucesso Eu não tô vendo sucesso aí também na sua jornada É só vir por aqui Aí aqui chega e pula 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 E pula Certo? Certo, certo Agora aqui, ó Passa por baixo de todos Aí já vem aqui pra direita Opa Opa Desviando E beleza Agora é linha reta Agora é só alegria, ó Só alegria, ó Só alegria, ó Ó Caraca, Gabi Olha que fininho, olha que fininho Que difícil, hein Ai, eu não ia chegar aí mesmo, não Você acha? Eu acho Ia, ia É como se... Imagina se você estivesse sem a bicicleta É a mesma coisa, Chico Eu acho que não Não tem nada a ver Nada a mesma coisa Ó, esqueci I can't be like a rainbow Não Não, o que é can't be like a rainbow? Ui, é quase me derrubou Quase, Gabi Beleza Aí aqui, ó Tá vendo? Nossa Você gosta de plateia Eu acho que é isso, né, Gabi? Eu gosto da sua plateia, meu amor Quando você me assiste É como se eu estivesse demonstrando minhas habilidades pra pessoa que eu amo Você acabou de cair Aí, ó Agora... Uh, gente É que você tem que falar que me ama Fala que me ama Que me ama Isso, agora você vê só Fala, te amo Te amo Nossa, não Agora sim Você viu o que ela falou pra mim, gente? Agora Ó, agora eu vou impressionar a pessoa amada Aí, ó Ó, ó, ó Pronto Nossa, Gabi I can't be like a rainbow Cai Tem que calcular To the rabbit, to the reindeer Na beirada da rampa eu vou, ó Ui, sim Mano, quase Certo Será que pode acostar na parede aqui? Acho que não A parede tá parecendo que queima, né? É, eu acho que não pode Yeah Agora ninguém me segura Gabi, tem que pular É que às vezes pula, atrapalha Desequilibra, ó Mas beleza, mas beleza Pula, Gabi Tem uns buracos aí Não, Xi Às vezes quando pula, atrapalha Vários obstáculos, mano Parece que já passou por aí, né? Não parece que já passou por aí? O que você acha, Xi? Eu acho Eu acho que parece que tá repetindo Olha essas placas climativas É Elas são vermelhas pulsantes Porque queimam Bom, chegou em 70% Bastante Foi bom? Não Mas ele deu o máximo que ele pôde, né, Gabi? De si E a gente conheceu a triste história da bicicleta Da Shirley que comoveu tanto a todos O Brasil, né? O Brasil O Brasil se comoveu por essa história O Brasil inteiro tá falando disso agora, Gabi Mas você encheu o Brasil de esperanças Ah, enchi? É Como eu fiz isso? Você sabe andar de bicicleta Então você também pode Não sei direito não, gente Família Gasto, muito obrigado por mais esse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau 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 Tchau